Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez os meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai e o que fazer? Tudo faz lembrar você Um beijo de mel Pra que me teste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Faça o sinal Diz não é real Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Você está se perdendo É muitoіль Amém